E vamos de mais um vídeo da série Respondendo as dúvidas dos alunos. E a pergunta de hoje é essa aqui. O auxiliar administrativo precisa aprender inglês? E aí, o que você acha dessa pergunta? Essa pergunta foi um aluno que me perguntou, e claro, eu falei pra ir bem assim, que ia gravar um vídeo, que é exatamente esse aqui, pra estar respondendo essa dúvida, essa pergunta, e também compartilhar com outros alunos que estão fazendo esse curso. É muito interessante, sim, o auxiliar administrativo a aprender inglês. Por quê? Inglês é uma língua universal. E aqui no Brasil, apenas 5% da população fala inglês. E 3% são fluentes em inglês. E aí, você pode se enquadrar nesses 3%, mas fazendo o quê? Estudando inglês. Agora, respondendo, sim, tem que aprender inglês, porque o mercado está exigindo isso. O profissional, ele pode se destacar entre outros profissionais, como falando outro idioma. Quem tem o inglês vai ter um diferencial aí na sua profissão. Lembrando que quem tem inglês pode aumentar o salário em até 60%, até a mais, em cima do salário normal que você está recebendo. Então, independentemente do salário que você tem ou vai ter. O inglês, sim, é um diferencial. Mas, professor, eu não gosto do inglês. Eu não gosto de falar inglês. Não tem problema. Mas é o mercado que está exigindo. Não sou eu que estou falando. É exigência. Porque tem muitas oportunidades para quem fala inglês. Hoje, o mercado está internacional, mundial, digamos. E precisam de pessoas, de profissionais, pelo menos, que falem o básico em inglês. Mas, assim, eu não gosto de inglês. Eu mal lá aprendi o português, porque eu tenho que fazer o inglês. Primeiramente, tem que tirar esse pensamento. Tem que pegar e jogar fora. Tem que fazer um 5S. Eu posso começar do básico. Não é obrigado ficar fluente logo agora, tá? Eu tenho que começar ali, ó. Porque toda escada tem o primeiro degrau. Eu posso começar ali no inglês. No primeiro degrau. Eu posso começar traduzindo algumas palavras. Eu posso ir formando frases. Mas, consequentemente, depois eu vou estar falando mais e mais. Aí, eu tiro esse paradigma da minha cabeça. Eu mal lá sei falar o português, né? Quem dirá o inglês? Ou o inglês? Eu mal lá sei falar o português? Imagina o inglês. Tira esse pensamento. O inglês, hoje, ele veio para revolucionar o mercado. E, principalmente, colocar na frente os profissionais mais dedicados. É difícil? Eu posso falar, sim. Que é difícil para quem não tenta. Por quê? Quem tenta e corre atrás vai ficando mais fácil ainda. Tem muitas pessoas que só reclamam. Eu não vou fazer. Eu não quero fazer. Eu não gosto. Então, eu não vou fazer. E fica só se lamentando. Aí, tem aquele outro profissional. Que ele está ali. Ele não sabe nada do inglês. Mas, ele começou. Ele já saiu na frente de centenas de pessoas que estão reclamando. Esperando a sorte chegar. Então, ele já fez o quê? Ele já deu o primeiro passo. Ele já colocou o pé ali no primeiro degrau. E, consequentemente, ele vai subindo, subindo e subindo. Até chegar à fluência. Precisa de dedicação. Precisa de força de vontade. E, sim, tem que fazer o inglês. Eu sugiro muito para o aluno que qualquer profissão que ele tiver. Se ele tiver o inglês, ele vai estar na frente. É isso que está acontecendo hoje no mercado. A exigência em si. E, como eu falei, não é preciso você ir já para a parte fluente. Não. Você pode começar ali do básico. E, depois, você ir andando cada vez mais no inglês. Eu lembro que já aconteceu comigo um caso exatamente quando eu não tinha o inglês. Eu cursava a faculdade de administração. E não tinha o inglês. Eu achava que estava tudo normal. Até ir em uma entrevista. Chegando lá na entrevista, tinha algumas pessoas. Uns com administração em inglês. Tinha um que me chamou a atenção que tinha um curso de auxiliar administrativo. E era fluente em inglês. E eu só tinha a faculdade e cursando a administração. E, para você entender, eu fui reprovado. Porque eu não tinha nada, não sabia nada do inglês. Ou, digamos, eu não gostava. Eu mal lá sabia o português. Imagina o inglês. Aí, fui reprovado. E os outros falaram bem assim. Nossa, você fazendo faculdade? E não tem nem o básico do inglês? E eu fiquei na minha assim. Depois eu fui fazer uma pesquisa mais aprofundada. E, realmente, estava precisando de pessoas que tivessem o inglês. E, outra coisa que me chamou a atenção, dependendo da atividade, eu não ia nem atender o pessoal que vinha de fora. Mas, alguma coisa eu ia fazer em inglês. Mas, eu não tinha. E, aquela pessoa que tinha auxiliar administrativo e era fluente em inglês, foi quem saiu na frente. Porque, os outros, eles tinham faculdade e não eram fluentes em inglês. E, o que tinha o curso de auxiliar administrativo, era fluente em inglês. Isso daí, contou muito ponto para ele na hora da entrevista. É só para você entender a exigência que o mercado está. Eu posso até falar assim. Sim, tem que ter o inglês, o auxiliar administrativo. Mas, você tem que analisar uma coisa. Eu tenho que fazer agora? Pensa, repensa. Você pode ir já começando aos poucos. Mas, não deixa de aprender uma coisa nova que vai te ajudar para o mercado em si. É bom ter o inglês. Isso vai ajudar muito. Você vai ver. É uma coisa certa. E, o inglês ajudou para mim em todas as áreas que eu tenho conhecimento. E, consequentemente, pode ajudar você. Mas, isso vai depender da força de vontade de cada pessoa. É a minha dica que eu estou trazendo aqui. Por isso que eu estou fazendo essa série de vídeos. Realmente, para te motivar. Para te orientar. Tirar essas dúvidas. Sobre o que você pensa ou está indeciso ainda. Mas, tenha certeza que você vai conseguir alcançar os seus objetivos. É só ter força de vontade, dedicação, entusiasmo. E usar a motivação em tudo. Tchau. Muito obrigado.